Do universo de Divertidamente... Eu sou a Alegria. Bem-vinda à sala de comando. É aqui que as emoções da Riley trabalham, incluindo eu. Essa é a Nojinho. Ah, raiva, não esquece de assinar aquele contrato. É, já vejo isso. Antes das novas emoções da Riley... Muitas memórias vão precisar de um processamento a mais. E enviamos elas para a produção de sonhos. Existiam os criadores de sonhos. Por favor, vai entrando! Eu já dirijo sonhos na mente da Riley, o quê? Dez anos agora? Desde que a Riley tinha dois anos. A Riley tá no sofá, com a coberta da vó! Posições agora! A Riley tá pegando no sonho. Vai, música! Beleza, pessoal. A Riley dormiu. E ação! Em 11 de dezembro... O Zack é o diretor de comédia da Riley. O Shang deixa qualquer coisa emocionante. A nossa diretora de pesadelos, Gigi, é... Aterrociante. Bom, eu me chamo Shang. Se escreve como se imagina X, E, N, U. Eu sou um profissional diretor de The Vanguas. Ah, o vento é a sua música. Desculpa, temos um sonho de verdade pra fazer. Só no Disney Plus. Precisamos de mais sucesso. Tá, pessoal, volte ao trabalho. Você me chamaria... Para a festa, Riley. É! A equipe do sonho! Isso aí! Psst! Deixa de ser chata. A magia tá só começando. A Disney e Pixar. Produção de sonhos. Série de quatro episódios. Em 11 de dezembro. Se o sonho dessa noite não for o mais transformador que a Riley já teve na vida, você vai ser rebaixada a pumental. Foi a cadeira. Só no Disney Plus.